Música Me dá logo meu jornal Menino, oi gente Bom dia povo, tudo bem? Vai me dar o jornal ou vou ter que tomar? Olha, anda Bom dia, hoje é sexta-feira e nesse clima bacana que é tudo de improviso A gente começa mais uma edição do Agora, o programa da comunidade É claro, improviso vigiado, não é qualquer improviso Não é uma coisa descachada sem organização, entendeu? Improviso vigiado, bom dia Marcinha Bom dia Maranhão, ficou assim, você tá sem vermelho? É de tanto fazer força contigo me puxando aqui Com o braço, né? Pelo amor de Deus Daqui a pouco tá a marca do braço da outra Não é puxão cenográfico não, o negócio é sério aqui 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 não tem brincadeira não, minha gente Aqui tudo é sério, a pessoa quando puxa, a gente puxa com vontade Tom, hoje é sexta-feira, vou lidar provisoriamente Nem essas coisas todas Olha só, minha gente, bom dia pra você que tá aí do outro lado Hoje tem sorteio de Semanas Premiadas Décimo oitavo sorteio Show de bola, será que vai acumular de novo? Eu espero que não Tá virando tradição a gente entregar o prêmio na segunda-feira acumuladão, né? Você já viu O acumuladão, né? Entregamos o prêmio segunda-feira de lá pra cá Ninguém veio buscar, não sei porquê Eu acho que o pessoal não tá precisando de grana, não E eu tenho certeza que o número tá circulando por aí Tenho certeza absoluta Sabe qual é o problema, Mara? A pessoa vai lá comprar o jornal, comprar o nosso Agora E compra só um Compra uns cinco Não, mas eu tenho certeza que tá circulando Que a pessoa tá comprando muito E aí ela tá esquecendo de conferir Olha, tá deixando lá aquele bolo acumulado lá Tem que ir lá conferir, viu? O que a pessoa tá achando que já vai deixar lá guardado Esperando pelos 30 mil e mais a moto no dia 26 de setembro, né, Maral? Tá brincando, né? É É sério O que que aconteceu? 30 mil reais, mais uma moto É isso que eu tô falando, diretor Porque tá acumulando a semana inteira E aí na segunda-feira a gente tá entregando o prêmio de quinhentão Tá virando assim, né? Eu vou acabar mandando suspender esse negócio de sorteio diário Pra fazer sorteio semanal de 500 horas Eu concordo Pra fazer uma coisa se discutir Então se você não vier hoje, hoje tá valendo 400 reais o sorteio Do nosso Semanas Premiadas Nesse dia de hoje 500? Tá acumulado em 400 Hoje já tá valendo 500 reais É, exatamente Olha só Segunda, terça, quarta, quinta e sexta É verdade, são 500 reais Contou certinho no dedo Direitinho, Maral Ainda bem que não faltou, né? Ainda bem que não O problema de contar no dedo é quando você começa a contar e falta E aí? Não tem Onde você deixou o dedo, né? Aqui tá completo Aqui tá completo E além de você concorrer todos os dias aos Semanas Premiadas Sem reais todos no nosso Agora Todos os sorteios Você também tem muita informação no Agora Que tem mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Por 50 centavos apenas Exatamente Diretor, vamos de música ou vamos chamar o Fred? Afinal de contas, hoje é sexta-feira Tem programação especial no programa da comunidade ao vivo para Parintins, Tefé e Coari E você em Tefé nos assiste pelo canal 28 em Coari Nós somos o canal 25 em Parintins, canal 22 Lembrando que logo depois do programa agora tem a versão local para Parintins O Agora Parintins são 10 horas e 57 minutos E não se esqueça que... É pra chamar a banda ou a gente vai falar do CACP? Pode continuar, pode continuar Olha lá Você que tá com aquele... Vou mandar um beijo pro pessoal As informações aqui são em tempo real Isso é que importa Um grande beijo pro pessoal do Agora Pessoal que faz a encadernação Pessoal que vai pra rua pra fazer as reportagens Todo mundo do nosso Agora impresso Você tem que mandar um beijo pra vocês podem, né Maral? Eu também concordo com isso Tá despreparado o negócio Você precisa fazer esse aquecimento mesmo Pra não destramar Tenta de novo aí Deu? Agora Que é pra não soltar no meio do beijo Hummm Hummm Soltou Agora eu tô com vontade de rir Hummm Maravilha, né? Que beleza Eu preciso mandar também Preciso que você mande um beijo especial Para o Matheus Coronel, filho do Jefferson Coronel Que assiste o programa da comunidade Ontem o Jefferson mandou um zap zap pra mim Eu não vi a tempo E o Matheus tava acompanhando a gente E ele... E aquela filha linda dele Que coisa fofa Menina, ele fica mandando Eu fico só curtindo aquelas fotos e tudo Ela tava na piscina um dia desse É por isso que toda vez que ele posta foto com ela Ele tá assim meio enxadão É, ele tá uma coisa se enxadão Ah, minha filha Orgulhoso É uma coisa assim, né Jefferson? Então vamos lá Hummm Show de bola Beijo pra toda a família Você que tá em casa nos acompanhando É sempre bom contar com a sua audiência Na sexta-feira do Agora Sua participação também acontece Pelos nossos canais diretos O 3307-3951 O 3307-3952 E o WhatsApp 981-16-3529 Que fica ligadinho com você Durante 24 horas por dia 7 dias na semana Isso é verdade Ontem, aliás, o gerenciador lá do nosso número do WhatsApp Que funciona tanto para o programa Agora Quanto para o Agora Impresso O Jornal em Tempo Funciona pra todo o grupo de informações E aí ele tava passando aqui de noite Me deu um abraço ali Eu olhei E aí camarada Como é que estão as coisas? Ele disse Bombando A comunidade participa direto com a gente Então vamos aproveitar e mandar Estender aquele beijo Peixinho Coração Explode Pra toda a equipe do Grupo em Tempo Que tá nos assistindo Lá na série Aí tem que ser uma bem caprichada Viu? Ricardinho Puxa todas as trilhas sonoras Que tu tiver por aí Por favor E puxa o ar também, né Marfinha? E não me faça piada Pra poder prender a boca Quaque Porque tem aquele beijo patinho Que de vez em quando aparece Por que que é o quaque? Quaque é do pato Tá certo 10h59 Hoje tem a participação Do nosso repórter comunidade Direto da Compensa Zona Oeste da Catau Enquanto é claro Que os flashes estão aqui Nos bastidores do Agosto Não foi relâmpago não Foi um flash Foi um flash Viu, né gente? Tá batendo aqui Que aqui não tem clarabóia Não tem nada disso E é interessante que você Fez um negócio de uma pose, né? Eu fiz, né? Você tava sabendo, né? Eu tava preparada Vamos falar com o repórter comunidade Ao vivo Que hoje tem participação dele Olá Fred Bom dia pra você Conte-nos onde você está hoje, meu amigo De volta aos estudos Olá, Amaral Augusto Muito bom dia pra você Bom dia, Márcia A todos que acompanham o programa Agora, como você bem disse Eu falo direto da Zona Oeste Que é da capital Mais precisamente Na creche municipal Gabriel Pedrosa Olha só Nós vamos mostrar hoje aqui Uma feira gastronômica Minchefes aqui 10 crianças estão preparadas Daqui a pouco elas vão fazer aqui Uma grande salada de frutas E o objetivo, Amaral Augusto É mostrar que as crianças Desde cedo Já estão aprendendo aí A manusear os alimentos E elas vão aprender também Sobre a importância Os nutrientes Que os alimentos têm, né E aí daqui a pouquinho A gente vai conversar com os pais Com a enfermeira Que está organizando tudo aqui Com a gestora da escola Porque essa é uma iniciativa Muito legal aí, né Que desde cedo As crianças já começam Aí a entender A importância dos alimentos Conversar com os pais também Porque a gente sabe Que a educação começa na escola Mas continua dentro de casa Com os pais incentivando E sempre mostrando ali O que é importante para a criança Daqui a pouco Eu vou mostrar A grande salada de fruta E quem sabe no final Eu possa até levar um pouquinho Para vocês aí, viu Amaral Augusto e Marcelasmar Até daqui a pouco Bacana, Fred Muito bom Gostei de ver Gostei de ver o Bruno Aquela coluna é grande, hein Marcelasmar O Bruno se escondeu Ele vai tropeçou na luz Mas escondeu ali Olha a criançada aí, Marcinha Lembrou do seu tempo? Lembrou? Se fosse você aí Não estava limpinho assim não, né Não, e outra coisa Também não tinha tanta fruta Eu estava comendo já Agora, Fred Eu quero falar com o Fred rapidinho Da última vez que o Fred Foi fazer uma pizza Ele vestiu a roupa Hoje não vai ter como Ele ficar a caráter, né Porque é tudo pequenininho Só para as crianças Que está todo mundo arrumadinho Já preparando Mas despinar a cabecinha dá A cabeça dá para botar o chapéu Deus do céu Olha, Márcia Se fosse o repórter cinematográfico Anderson Tavares Que ele é baixinho A gente poderia arrumar E alguma vestimentação Boa, Fred Boa Bacana Daqui a pouco a gente se fala Ao vivo mostrando a criançada Por enquanto Você que está aí do outro lado E aqui também tem música É V5 Na tela do agora Agora já está no ar E aí Então se você sentiu Você sabe que eu estou aqui Esperando por você E só a cruz Eu estou apenas a shot A parte de você E se você tiver Você deixa eu me Você deixa eu me Bela e me Bela e me E só a cruz I'm just a shot A very good guy I know I won't be Lysin' here With you E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL